Olá, agrupamento de Escolas Artur Gonçalves. Eu sou a Sandra Pestana e fui convidada pela vossa professora de português, a querida Sandra Barbosa, a falar um bocadinho sobre os livros que escrevi. Eu tive uma cadelinha chamada Cleo. Estou a fazer este vídeo aqui da cidade de Coimbra, porque foi aqui que tudo começou. E sei que vocês adoram animais e, como tal, vão perceber exatamente o que eu estou a falar. A Cleo foi uma cadelinha qualquer que um dia me chegou às mãos como brinda de aniversário. Passámos 16 anos juntos, foi uma vivência maravilhosa, mas, como qualquer outra pessoa, a vida não correu só bem, teve também muitos problemas de saúde, mas ultrapassámos sempre tudo os três, eu, ela e o meu marido. Entretanto, para tentar acalmar um bocadinho o meu coração quando ela partiu, eu decidi escrever um livro e, nesse livro, decidi que toda a venda, todo o dinheiro que eu ganhasse com a venda dele, eu dava aos animais das associações, para ver se aqueles cãezinhos, que não são de ninguém, mas são de todos nós, para ver se eles conseguiam ter, assim, uma vida mais feliz, que passassem menos privações. E, então, escrevi o primeiro livro. O primeiro livro foi em 2015 e é este, este livro é, digamos, para uma faixa etária, assim, um bocado mais velha, porque tem coisas boas, mas também tem algumas coisas tristes. Ah, este livro tem uma particularidade, é ela que conta a história da vida, eu sou apenas um adereço, porque a vida é dela e é importante que seja ela a contar a sua história. Entretanto, como fui a muitas escolas fazer apresentações, a muitas associações de animais, pediram-me para escrever um livro infantil e eu decidi que não escrevia só um, ia fazer uma coleção e, então, pera, que está torto, resolvi escrever este. Este livro é muito recente, saiu agora na Feira do Livro de Lisboa, dia 12 de setembro. O livro, como vocês podem ver, é um livro um bocadinho mais infantil, mais ou menos, porque há muitos adultos que também estão a comprar o livro, porque as ilustrações são simplesmente maravilhosas. Vou-vos mostrar só assim, olha, só assim, para vos deixar com água na boca. E pronto, o que eu queria basicamente dizer é que é muito importante ler, muito importante, porque às vezes, e durante a nossa vida, nós não vamos conseguir viajar por todos os países, mas se nós conseguirmos ler, se nós tivermos sempre um livro à mão, isso é importantíssimo e ele faz com que nós viajemos por vários lugares e aprendamos muitas, muitas coisas novas. Espero um dia conseguir vê-los pessoalmente. Beijinhos grandes, porque o vídeo já está muito grande e depois eu não consigo dar à Sandra. Beijinhos, Sandra. Beijinhos, meninas. Tchau.